Saudações a todos os participantes do 23º Congresso Brasileiro de Ergonomia. Eu sou Miriam Cabreira e vou apresentar para vocês o trabalho sobre as contribuições da ergonomia no dimensionamento de equipes de operação na indústria petroquímica. O caso, então, é sobre uma empresa em funcionamento desde meados dos anos 60, classe 3, conforme a NR20, e que armazena e refina produtos inflamáveis e tóxicos a altas temperaturas e pressão. Aplicou um estudo de organização e método para dimensionar a equipe de operação, entretanto, não considerou a visão dos trabalhadores sobre o trabalho, desenvolvendo todo o estudo em cima das atividades prescritas. O resultado apontou uma redução da equipe e gerou conflitos entre os trabalhadores e a empresa, com greve, direito de recusa coletivo e ação judicial. A pesquisa é qualitativa, empírica, aplicada e exploratória. A operação tem a função de efetuar unidades de rotina, efetuar atividades para contornar descontroles operacionais ou ainda levar a planta à parada segura. Também é de responsabilidade da operação compor a brigada de emergência que tem o objetivo de combater os sinistros, como incêndios ou grandes vazamentos. O operador de campo atua diretamente na planta industrial, deslocando-se pela unidade, sujeito às intempéries e à exposição a agentes físicos e químicos decorrentes do processo produtivo. As atividades desenvolvidas possuem exigências físicas e cognitivas. O operador de painel exerce as suas atividades em locais mais afastados, possui a visão global da unidade, atua sob alarmes sonoros e visuais, mas não somente sob a demanda dos alarmes, tem outras atividades também. Em caso de emergência operacional, poderá ocorrer uma avalanche de alarmes num curto espaço de tempo, exigindo atuação rápida para perceber e decodificar os acontecimentos e assim poder tomar a ação correta. Essa função exige grande esforço cognitivo. O estudo de OIM para o operador de campo foi feito a partir da medição das suas atividades, que foi controlada por uma planilha elaborada a partir dos procedimentos. Para o operador do painel, as atividades de rotina foram dimensionadas apenas a partir da taxa de alarmes e da número de malhas de controle sob responsabilidade desse operador. Já as atividades de emergência foram feitas a partir da medição, tanto para o operador de campo, como para o operador do painel. Entretanto, uma grande discordância dos trabalhadores sobre esses procedimentos foi que tudo o que foi executado a partir de medição foi apenas sobre as atividades prescritas. Não foi considerada a necessidade do operador, além de ter que combater uma emergência operacional, ter que combater um sinistro, que também ocorreu mais de uma vez no histórico da unidade. Então, isso gerou um descontentamento dos trabalhadores com o processo que consideraram que o estudo elaborado pela empresa trazia riscos à sua segurança e saúde, à sua integridade física e às instalações e ao meio ambiente. Então, o presente trabalho buscou trazer a visão da ergonomia sobre o estudo que foi elaborado por essa empresa, fazendo o contraponto entre o trabalho prescrito e o trabalho real, o caráter pessoal e socioeconômico do trabalho, a análise ergonômica do trabalho com sua avaliação global e multidisciplinar, podendo trazer a visão dos trabalhadores, e a metodologia participativa com o objetivo de integrar essas diferentes visões sobre o trabalho efetuado. A partir da análise ergonômica do trabalho, os trabalhadores poderiam colocar a sua visão sobre as atividades realizadas. Então, as diferentes etapas da análise ergonômica do trabalho. Análise de demanda. Os trabalhadores poderiam atuar nas premissas do estudo, como, por exemplo, considerar a brigada de emergência, os treinamentos, plantas que deveriam ter prioritariamente as emergências contornadas para evitar a propagação de emergência. Na análise da tarefa, os trabalhadores poderiam participar na elaboração das fichas de medição, caso a medição seja ainda mantido como método, e avaliação dos imprevistos e tomadas de decisão. Na análise da atividade, os trabalhadores poderiam apontar as atividades que necessitam de mais de uma pessoa para executar, para serem executadas, considerar a participação do operador do painel para o desenvolvimento das atividades de campo, a avaliação da carga cognitiva e a avaliação de cenários de emergência simultâneos. No diagnóstico, as informações deverão ser contextualizadas e comparadas com os objetivos dos diversos atores. Já nas recomendações ergonômicas, os trabalhadores poderiam contribuir ativamente na proposição de soluções, na reorganização dos postos, na hierarquização e redistribuição das tarefas e criação ou supressão dos postos de trabalho. A metodologia indicada para essa aplicação da análise ergonômica do trabalho é a metodologia participativa, com a criação de uma coordenação multidisciplinar com a representação dos trabalhadores, do sindicato, a atuação de ergonomista de fora da organização para conduzir a aplicação dessa metodologia, atuando como mediador e propositor de soluções, A partir das diversas etapas de retroalimentação, análise e implementação das modificações, como um ciclo de gestão, os membros da organização poderão adquirir os conhecimentos e práticas necessárias para alcançar a autogestão. Importante sempre manter a representatividade da coordenação para abranger os diversos pontos de vista. O presente trabalho buscou discutir a importância da participação dos trabalhadores no estudo de organização e método e apresentou como ferramenta a análise ergonômica do trabalho com metodologia participativa para refazer o estudo da organização em questão com a efetiva participação dos trabalhadores em todas as etapas. Obrigada.